Yo guys, friends aqui, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, dessa vez trazendo aqui um doobot absurdo com a Jess. Fala aí Jess. Hã? Oi. Hã? Oi. E a gente não tem muita sinergia na botlane, normalmente não dá muito bom, mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor pra vocês, porque vocês pediram. Então a gente vai fazer. Segundamente, tá rolando sorteio de RP, 7200 de RP, 118 reais. Tranquilo, o link vai estar aqui na descrição. É um site no qual você não precisa completar tudo o que tem na lista, mas cada um que você completar aumenta a sua chance em um de ganhar, beleza? Então tem lá, se inscrever no meu canal no YouTube, se você já é inscrito também já vai contar como um. Me seguir no Twitter, me seguir no Insta, todo esse tipo de coisa, beleza? Então quem quiser participar, o link vai estar na descrição. E tem também meu aplicativo de skins, que o link tá na descrição, beleza? A gente tá numa lane contra Zyra e Caitlyn. É uma lane complicada pra Vayne. Caitlyn tem uma range muito alta e Vayne tem uma range muito pequena, então a Caitlyn acaba sendo um counter muito forte de Vayne. E a Zyra dá bastante dano, então vai ser um probleminha aí. Mas a gente vê o que a gente faz. Demorou? Bom, tá demorando muito longe, eu vou cortar o vídeo e eu vou voltar a hora que tiver em game. Beleza, guys, estão em game. Vamos nessa. Lâmina Doran, Pote, Trinket. E sim, bora. Ah, mano, mano, mano. Eu falei disso no vídeo do modo sobrecarga. Acho que é sobrecarga o nome. Olha essa motinha, meus parceiros. Olha essa motinha. Ah, mais uma coisa. O microfone tá um pouquinho mais pra cá, no meio, então não vai pegar tão bem minha voz. Talvez fique um pouco distante. Mas eu precisei fazer isso pra pegar um pouco mais alto a voz da Jess, tá? Porque senão ela tem que ficar gritando muito e aí não capta a voz dela. Então o microfone tá mais no meio, ele tá bem perto do meu mouse. Então talvez nesse vídeo os cliques do mouse fiquem mais altos e do teclado mais baixo, tá? Mas é só nesses vídeos no qual a Jessica vai falar. Tranquilo? No caso ela prefere digitar do que falar, como vocês podem ver. Ih, cara, tem que dar lixo. Já tava trollando aqui, já. Vamos nessa. Cara, as Vayne é um hiper carry, no qual a lane phase dela é muito fraca. Porém, se o jogo chegar mid late game, mais late game, ela é o melhor de carry late game que você pode ter. É o famoso o leite é nosso. É, o famoso o leite é nosso. Tem uma Vayne e você fala, mano, o leite é nosso. Fica suave. Vamos nessa. A gente tá na lane mais difícil possível. Vamos ver com o que vai dar isso aqui, velho. Espero que dê bom. A gente vai começar com o Qzinho. Mostra as skills aí. As... 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 Control 1. Ah, tô chamando minha motinha. Não deu mais. Não dá pra mostrar mais. Depois a gente mostra. Depois a gente mostra. Fica suave, guys. A gente vai mostrar. Esse aí foi o Control 1. Nice lixo. Mano, se os caras estiverem fazendo sujeira aqui, velho. É... É o primeiro. Mano, é... Essa bush é a bush que eu mais tenho agonia de entrar depois que eu dou o leite. Eu... Ah! Peguei. 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 Ih, já tomei da Qzinho. Já lá. Aquele vai abusar da parada, meus parceiros. Cadê a Zyra? Cadê a Zyra, meu parceiro? Tá aqui. Esse meteoro dá muito dano, cara. Ah, ela vai dar hit. Ela já perdeu metade da vida ali, tomando dano dos minions. Só que eles vão pegar dois primeiro, infelizmente. Eles estão colocando muita pressão, velho. A gente sofre pra farmar nessa lane, porque como eu disse, eles são dois long range. Então, olha isso. Tipo, eles têm bastante poke também. Enfim, a gente pegou dois, velho. Eles estão agressivando, não sei porquê. Ela vai me dar um hit. Cara, eles estão bem mortos, velho. Dá pra gente trocar isso aqui. Eles trocaram muito mal. Vou usar uma pot aqui pra gente não ficar louco. Pegou dois agora. Toma cuidado com o dois dela. A Caitlyn tá passando mal pro teu pouco, velho. Tá suave. Vamos puxar essa wave aqui, que eles vão pegar três. Vamos só farmando aqui. Nossa, não acredito. O minion deve ter ficado com um de vida. Tô muito triste. Plantinha da Zayla dá good, meus parceiros. Bom, a gente vai pegar três nesse. Engage, 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 engage. Vai fazer um pokezinho, nossa. Morreu. Close, 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 boys. Close. Tá sem flash. Eu acho que os Okurarnos, ou não? Acho que sim. Ela vai base. Ela vai base. Freeze a lane. Que a gente vai try hardar, meus parceiros. A gente vai freeze a lane pra... A Zayla não pode pegar as riscos. E aí, Zayla. Eu sei moro. Manda ela pra longe, velho. No meio do gigante. Então, provavelmente o jungle dele... É um wood, ele já morreu uma vez, já. Eu não sei onde ele morreu. Ajuda pra puxar essa, ajuda pra puxar essa. Ai, nossa. Talvez a gente morra, pode ser muito provável. Meu Deus, tem muito minion nosso. Caralho. A Zara vai tentar segurar o Eve? Não vai segurar o Eve, não. Ok, aquele que já voltou. Eu espero que eles não tentem me parar meu recall, mas acho que não vai rolar. Tem muito minion lá. Beleza, infelizmente a gente não conseguiu o kill, mas a Kaylee tenta sem nada. Ela vai vir parar meu recall. Tentou, tentou. Mas não vai conseguir. Ok, vou roxar uma bota de attack speed aqui, absurdo. Essa era começou de Doras, ela vai ficar com bem pouco de gold. Nossa, ela começou de Doras, velho. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom, então. 25 a 27. Mas isso é porque a Kaylee já voltou pra lane e tá ali... Pegando uma sarnizinha. Deu ruim pra sarnizinha no mid. Não tá muito bom, não. E não esquece de deixar seu like aí, bros. Porque ajuda demais, beleza? E se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, meu parceiro. Porque aqui a gente segue a recomendação dos inscritos, mano. Pedir o do. O que a gente faz? Acho que ela foi em barra. Não, tá bom. Estou aí. Bom, vem comigo, meus parceiros. Vem comigo. Olha isso aqui. Bora, bora, bora que a gente mata. Ah, ela tinha flash. Ela tinha usado só curar, então. Não, é. Ela não usou flash. Oh, eu jurei que ela tinha usado flash. Mas ela deve ter usado a trap pra trás e eu achei que era flash. Porra, Fenex, seu idiota. Nice, nice, nice. Deu muito bom aqui. Agora sim, Kaylee tem flash. Ih, caralho. A Zoe vai ficar forte. Eu tô até vendo a gente tomando une hit. Falando em Zoe, meus bros. Eu tenho que trazer pra vocês Zoe no mid, que eu tô jogando muito bem de Zoe, velho. Então, eu não queria frizzar isso, nem que tá ruim de puxar. Não. Tô com muito gold, velho. Eu devia muito voltar pra base. A Zara tá sem flash também. Ih, eles se ferraram muito nessa lane. Vocês vão maximizar o quê? Eu upei o W no nível 2, porque a gente tava batendo bastante na Zara ali. Eu upei de desespero mesmo na hora da troca. Pra gente dar bastante dano. Tá só mal. Meu Deus, meus parceiros. O que é isso, velho? Olha o nosso dano, cara. Terceiro hit da Vayne é absurdo. A gente tá colocando bastante pressão nessa lane, velho. Tá muito bom isso. Eles se ferraram muito com as trocas no early. Ih, deu muito bom pra gente. Oh, Zoe aqui. Ah, tomou o soninho. Não pegou de dó, hein. Eu vou double buff e achei que era o lecine. Beleza, Zoe. Vai embora, vai. Um abraço pra você. Acho que ela tá aqui. Ah, tá indo pro mid já. Tá safe então. Bora puxar isso aqui. Tá aqui, tá aqui. De novo? Acho que tá. Ela vai tacar o soninho pela parede de novo. Corre pra cá não. Tomou. Tá safe. Botei um pouquinho nela. Oh, bota esses caras pra respeitar aqui, velho. Oxi. Oxi. Os caras, mano. Os caras, nossa, velho. Os caras já vieram passando aqui no meio da lenha. Não vai conseguir dancar nunca assim. Ai, não tem flash. Nice, matou. Nice, morreu pra queijo. Muito bom. Eu adoro junglers que faz isso. Mataram a Caitlyn, pelo menos. Zoe vai matar ali. Tá, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Dá recall aqui, vem cá. Vou não dar recall aqui, não. Vem cá, não. Beleza. Botinha feita, a gente vai pra estética de primeiro item. Tamo forte, mano. Estou muito forte, sério mesmo, mano. Eu acho que o Yasu deve estar sofrendo no top contra o Orne. Orne é um puta de um counter de Yasu. Nossa, Zoe tá 4-1, velho. Você vê o farm do Orne e do Yasu. 71 a 35, é. Fodeu, boys. Enquanto isso, tem o Jir dando counter jungle. Jir flash. Inclusive, tem que trazer vídeo de Jir também. Tem que trazer vídeo de muita coisa e um vídeo por dia não tá dando, velho. Não tá dando vídeo por dia. Tem muito conteúdo pra trazer, cês não tão entendendo, velho. Keaton da Disney, né, velho. Ah! Fênix da Disney. Eu não esperava tanto dano da Zyra. Eu não esperava. Na verdade, ela não deu muito dano. Acho que eu tomei da kick. Parabéns, parabéns. Vamos voltar pra lane e mostrar que a gente não joga assim. Vamos provar que a gente é melhor do que isso. Bom, a gente tá ganhando em farm. A gente tá com uma kill. Ela também tá com uma kill. Quem pegou essa aqui foi a Zyra. Menos mal. Bem menos mal. Eu achei que a Zyra não ia ter voltado ainda. Mas ela já tava na bust esperando a gente. Tô muito triste. Não tô. Mas eu fui juvenil demais. Essa é a real. Não, não tenho dano. Nice. Caralho, o Dio tá muito forte. Tem uma Zoe muito forte. Vai ter um Arne grande, velho. A gente vai ter que brilhar muito esse jogo pra ganhar. Cês não tão entendendo. Que tá dando muito ruim nas outras lanes, aparentemente. Aparentemente, acho que a Zoe vai ter que viver. Tem que baitar ela usar a plantinha dela. A gente vai pra cima. Eu consigo baitar ela aqui. Aí, o Zou. Mano, esse meteoro fode muito. Ó, o Dio tá aqui. O Dio e Zoe, fodeu. Ela vai usar o bagulho pela parede, rua. Tá safe, tá safe, tá safe. Tem o Dio por aqui, provavelmente. Aí, cê tá o Dragão. Eu tô sem trinket pra colocar. Zero Dragão. Só jogar safe que a Zoe pode vir aqui e tacar um Slip. Soninho. É, um Soninho. Ai, caralho. É muito ruim não poder lançar, velho. Eles tão pressionando bastante o mapa. Cê tem uma trinket pra colocar ali? Não. Muito bom. Se você ficar lá, você serve como uma trinket humana. Caralho, posso ser uma trinket humana. Genial. Usou. Ela tá sem a plantinha, velho. Nossa. Sumiu. Vai tomar uma. Vai tomar uma. Nem que eu tome um hit da toa e pronto. Valeu a pena. Valeu. Lógico que valeu. A troca foi totalmente minha. Cês não concordam? Concorda. Caralho, mano. Pra que fazer isso? A troca foi de quê? Com a decarry. Falou? Caiu. Caiu? Pô, você tá farmando, então? Sem querer. Sem querer. Ah, a Zoe vai ficar fidada, velho. Vai ficar fidada, Zoe. Vai ficar? Vai tomar 6x2, garoto. 6x2, no Zoe, velho. A gente tá fudido. Eu não, você? Não, você tá fudida também. Se você tomar uma, você vai morrer. Você é uma sona. Eu saio fudindo. Eu saio dando rolinho. Olha meu rolinho. Cadê? Mostra as 2x2, velho. Ctrl-2. Não. Ctrl-3. Meu parceiro, olha o hip-rope. Opa, vamos lá pra... O que os caras estão puxando. A gente não pode se dispersar com esse tipo de coisa. Vamos aqui já. Mano, os caras estão agressivando muito sem flash, sem nada, velho. Tô forte, fechei o meu primeiro item já. Não, procou a estética. Rápido. Rápido, o Fenix farm tudo. Não deu. Cuidado com o Zaylen no matinho. A Ward não pegou no mato. Ah, meu Deus, Fenix. Ah, velho. Ah, velho. Olha esses zumbos. Você vai comprar uma pink e colocar isso. Olha os zumbos. Eu acho que eles acham que tem Ward no mato, velho. Caralho, meu olho. Ah. Caralho, quanta planta, meu parceiro. Missinho tem uma floresta. Não. Missinho tem um jardim. A botname virou um jardim agora. HIT. Ah, ah. Vou farmar tudo. Ah, eu formei tudo. Oh, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, mentira. Ah, flash. Holy. Foi close, foi close. Foi bom, foi bom, foi bom. Não, não, não. Foi bom. Zero flash. Vou frizzar isso aqui, mano. Não tem como frizzar o Tuxetic. Não vou frizzar isso aqui, não, mas... Ah, vou tomar uma trap aqui, ó. Ah, roubo o milho. Vamos mostrar aqui o emote level 40. Ixi, rapaz. Eu ia tomar uma estetic na cara. Tava sem estetic na pv. Ah, mano. Os caras tão dando gear, velho. Os caras tão passando mal no top, olha lá. Como que tá o top, velho. Que deu. Vamos ganhar essa lane rápido. Ela tá sem as boblas das plantinhas, mano. Rápido. Rápido, fast. Ah, eu tomei tudo. WTF? Vamos decorar. Tá sempre, tá sempre. Os caras vieram do top, velho. Os 8 mid, velho. Eles foram o base, certeza. Eles estão comendo de daqui pra mim. Eles já viram o monstro que eu posso ser. Os caras respeitam muito, olha só. Vou bater nessa tua igua. Vou até embora. Não, fica aqui. Me ajuda, me ajuda a levar torre. Ah, já foi o first break pro top. Me ajuda a levar torre pra gente acabar a minha fase. Ah, você foi embora. Colocaram arauta onde? Não sei. Ih, TP, 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 TP. Eles vão lá no top, então. Eles inverteram, mas essa inversão é meio troll. Na verdade, eles vão levar bot. Help! Alguém, por favor, me ajute. Eu vou base. A gente tá com muito gold, velho. Não, não vou base. Help! Tô indo, meu. Vai vir três pessoas aqui. Acho que a bot lane vai lá pro top. Não sei. Aqui ele tava ali no blue. Meu Deus, um ult do Arnie. Que isso, cara? O cara entrou de graça aqui na gente. Ei, ei, ei. Que isso? Que isso? Meu, tá muito forte. Que isso? Você tem rio? Você tem rio? Não tenho. Ah, gigantinho.com. Caralho, Black Friday. É hoje, é hoje. Gigantinho.com. Ah, mano. E aí, velho? Olha o tamanho desse Arnie. Olha o tamanho desse Arnie. Vai bater, vem, vai bater. Não, já fui derrickol. Gumi, 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 gumi. Tonto. Vamos botar o bot. Nossa, ele tá agressivo. Mano, ele tá agressivo. Ele tá fosso. Os caras olhou pra mim e já deu dive, velho. Ele errou o último e deu dive, velho. O outro tá morrendo ali no mid pro D. Boa! Out de play! Yasu, moleque. Yasu! Se mataram aí no bot? Não, tá suave. Só perdi uma torre. Mano, relaxa que leite é nosso. Ih, caralho. Esse cara tá puto aqui, velho. Tomou, tomou, tomou. Ô, gente. Eu vou embora. Ô, 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 Cyder. Cyder, ajuda nós aí, por favor. Que os cara tá aqui, ó. Levando a T2. E a Cyder não tá ajudando a gente. Ah, mano. E aí, velho? Bate nela. Ela lutou, mano. Bate nela. Mostra pra ela quem é aqui, mano. Vou embora. Relax, guys. A gente vai carregar isso aqui, velho. A gente vai carregar isso aqui, velho. O Arne, eu tô lá no mid. Morreu, Cyder. Morreu todo mundo. Morreu não. Ajudei. Eu tô sem. Hoje eu tô meio sem vida. Vai dar uma bosta esse mid, velho. Vamos lá ajudar. Caralho, o Arne mandou um vai tomar no seu cu, cara. Nossa, gente. Que cara agressivo, mano. E aí, Zoe. Eu sei jogar pra pra você, Zoe. Ela tá aqui tentando tacar a bolinha. Mano, que que eu falei, velho? Previsível. É a única coisa que elas fazem, velho. Não é previsível. Previsível. Mano, a gente vai matar todo mundo. Vamos pro team fight. Tô brincando, não era bom. Oh, 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 oh. What the fuck? Ah, velho. Soninho. O quê? Como que isso pegou? Como que isso pegou? Eu morri. Ai, 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 ai. Boiaço, um deus, velho. Mano, não. Foi bullshit isso. Ah, o cara foi solado aqui embaixo, velho. Vai embora. Ah, mano, fodeu, velho. O cara tá muito grande, velho. Olha isso, velho. Ninguém dá dano no cara, velho. O que aconteceu com este jogo, meus amigos? Foi um stomp? E o Deer tá escoitando, velho. Ah, velho. Os caras tá fidando, mano. Tem um... Nossa, o Kha'Zix tá com oito mortes, velho. What the fuck? Pô, eu vou ter que base, velho. Nem tem como. Ah, velho. Eu vou ter que vir... Eu acho que o Deer vai me dar evar se eu vier aqui. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Será que ele tem flecha? Acho que não. Não! O bagulho me empurrou! O Aralto me empurrou pra cima do Deer, cara. Nova mecânica do Aralto que eu não sabia. What the fuck? Eu não sabia que o Aralto dava esse empurrão, velho. Ah, que bullshit, cara. Mano, os caras estavam, tipo, gigantes, velho. Tipo, a gente saiu da lane bem... Os caras estão simplesmente gigantes. A gente tá com 130 CS a 98. Tipo, a gente tá muito melhor que aquele. Só que tem umas 8, 10 kills. Tem um Orne que tá tankando mais que... Boa. Eu tenho um Udyr de Dractar. Eu não tô entendendo mais nada. Foda-se. A gente vai carregar isso aqui, mano. Vou lá farmar, manter meu game aqui, ó. 178 CS. Mano, o Udyr formou 140, velho. O cara tá muito, mas muito forte. Tá absurdo. Ó, você tá com som no meio do vídeo, velho? Você não pode bocejar no meio do vídeo, mano. Animação, velho. Pelo amor de Deus. Não sou obrigada, não. A Jessica não tem isso que é necessário para ser uma YouTuber. Não pode perder o canhão, pelo menos. Será que esse maluco tá na jungle, velho? É, tá. Aqui vai pra mim. Ah! 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 Onde o tamanho desse garoto? Meu Deus, velho. O cara tá muito forte. Que que é isso? Não dá pra bater em ninguém. Não vou me lembrar nessas células, não. Mano, olha o tamanho desse earner. Alguém faz alguma coisa com esse cara? Alguém... Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. O bait, o bait, o bait. Double stun, double stun. Meu Deus, ele não morre. Nice, caralho. Kill pra gente. A gente parou ele. Tem um J-Pulto vindo, velho. Ah, morri, 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 morri. Nice, ela roubou o blue. Caralho. Esse soninho é muito bugado, velho. Ele é muito maior do que o que tá no chão, velho. Você tem que arrumar isso. Ah, Kazika! Kazika! Para de me repudir, Kazika. Ah, vamos embora daqui, velho. Fazer o itemzinho de crítico e ver o que dá pra fazer, mano. Esse jogo aqui tá uma pressão de todos os lados, meus amigos. De todos os lados. Ah, ela flechou! Ah, eu tô sem flash agora. Nossa, tô muito triste que as coisas não estão dando certo. E esse cara tá gigante. Boa. Errou também. Que? Tu tá louca, parceira? Por falta da Zoe, que mesmo se você estunda quando ela vem, ela volta pro bagulho e fica suave. Ah, de novo! Não, Kha'Zix! Ah! Tem uma Caitlyn splitando, eu vou ter que ir lá no top, mano. Meu Deus, esse jogo. Esse jogo. Esse jogo tá muito complicado. Esse jogo tem que respirar, velho. Porque tá foda, meus amigos. Olha os outros que a mãe morre agora. Ah, mano. Os caras estão levando bot, velho. Os caras morreram. Não. Ah, vou ter que voltar. Meu Deus. Meu, a gente perdeu a torre do inibidor. O que está acontecendo? 22 minutos, meu pessoal. Tô voltando com o meu Gumi. Caralho, como que a gente carrega isso? Os caras estão estompando o World Game. Não pode estompar o World Game. Tô chegando. Cheguei. Meu Deus. Bora, 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 guys. Morreu? É agora. Agora a gente limpa. Meu Deus, o gear tá muito forte, velho. Boa, 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 boa. Cate, cate, cate. Ah, ele dá muito dano. Mas a gente caitou, meus parceiros. Deu bom. Não, tá de boa, tá de boa. Peguei umas kills aqui. Mas, nossa, o gear tá muito forte, velho. Ele me deu, sei lá, dois itens. Eu tomei 700, mais 240, mais 119. Tem nem o que dizer sobre esse game. Vamos pro canhão, canhão, canhão. Tamo crescendo, tamo crescendo. Falta que a gente já perdeu o inibidor. O mid tá 2 barra 7, então meio que a saia ainda tá totalmente alt game. O Yasuo também não vai fazer nada, 2 barra 6. Eles tão muito fortes, velho. Caralho. O único alien que ganhou, entre aspas, foi a nossa. Mas na real que a gente ganhou bem, sim, velho. E você ainda não acabou de mostrar sua skin. Mano, eu acabei sim, só falta risada, ó. É só isso, boys. É a melhor skin do jogo. Caralho, meu olho, boys. Eu gosto de esconder. Eu gosto de esconder. Hã? Eu gosto de esconder. Caralho, roxo com roxo. Mostra o meu emote. Emote de level 40. Já tamo rumo aos 50 aqui, velho. Já tá voando no League of Legends. Então, velho, não é só nada. Mano, não tome essas coisas. Bota a parede, morreu. Vou cobrar, velho. Ah, não dá pra bater nela. Sai, parceiro. Ok. Nossa, o Yasuo não consegue segurar os minions, velho. Que tristeza. Eles bombaram. Eles bombaram muito easy nesse game. A gente tá numa situação muito complicada, boys. Sério. Alguém vai ter que ajudar a segurar o Orne. E tem gente pegando mid, tem bot. Não fodeu, velho. Eu mato esse Orne. Cuidado. Tava brincando, só. Eu não mato o Orne. Ele tá descendo pro mid. Vamos descer pro mid. Rotation, boys. Ah, Yasuo de novo, Yasuo. Mas foi um. Foi dois. Eu só queria dizer uma coisa. Eles fizeram o Baron e o link do sorteio tá na descrição, boys. Mano, os caras fizeram o Baron com esse o Deer gigantesco, velho. Eles vão trollar se eles verem pra cima, mano. Tá trollando, tá trollando. Vai entregar o Baron. Entrega o Baron aí, seus otários. Vem cá, vênios, parceiro. A gente vai carregar isso aqui. Não é brincadeira, não, mano. Aqui é hiper carry. Mano, toma cuidado com o Deer, velho. Vamos levar a torre, pelo menos. Olha o Deer lá. Falando que ele vai dar splitzão lá no top, né, velho. Tem todo mundo aqui no mid. Aquela T2 ele já caiu, na real. Foda-se a T2. Não dá pra levar a T2, não. Sai, 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 sai. Nice, nice, nice. Tamo forte, tamo forte, tamo forte. Eu tô até vendo, velho. Eu vou tomar um Slip da Zoe late game. Ou eu vou tomar um Flash E do Deer. Aí, fodeu. Tá, eu vou com uma Cimitarra por motivos de... Eu simplesmente preciso de uma Cimitarra. Se eu tomar o Slip da Zoe, é tipo Insta-Kill, velho. O Zoe não tem conversa, velho. Se eu tomar o Slip dela, já era. Soninha, GG. Olha o Warn dando TP no top. O único que tem o Baron lá, eu acho que é o Udyr. Eu preciso de ajuda. Mano, eu tenho Flash e eu consigo rolar o Warn de boa. Eu não vou deixar ele splitar, não, velho. Ah, e se eu te dar kill, ele pode roler, velho. Olha o dano que eu tô dando. Você pegou em mim mesmo? O Udyr flashou em mim por trás, velho. Cadê? O quê? Como que a Cimitarra morreu? Não, guys. Não, isso não pode. Ah, velho. Eu tô muito triste com esse jogo. A galera não tá conseguindo jogar, velho. A gente não tem resposta do time. Chegou três caras por lá. Um Udyr por trás e ninguém conseguiu fazer nada. Acho que acabou. Agora é hora de comprar o time, velho. Bando de cuzão. 2 barra 8. 7 barra 11. 2 barra 6. Nossa, o Udyr vai acabar. Bom, guys. Então é isso. Felizmente, nem todos os jogos acabam como a gente quer. Muito obrigado por ter assistido. A gente conseguiu jogar de venda. Consegui mostrar as paradas. Só que, felizmente, não foi. A galera não conseguiu, velho. Basicamente é isso. Fiz aqui, queria mais por trás. Valeu, falei. Até mais.